Faz o seguinte, peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos seios dela, do tamanho da bunda dela, do tamanho do corpo dela, no volume dos lábios, nas pernas, bumbum, na cor dos olhos. Ou vai dizer que mulherão tem que ser loira, 1,80m, siliconada, aquele sorriso colgate. Mulherão dentro desse conceito, não existem muitas assim não. Agora, pergunte a uma mulher, o que é um mulherão para ela? Essa é a resposta que interessa para a gente. E você vai ver que tem uma em cada esquina. Mulherão é aquela que pega dois ônibus para ir para o trabalho, e dois ônibus para voltar para casa e encontrar o tanque cheio de roupa e a família morta de fome. Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila da matrícula da escola do filho. É aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de 100 reais. Mulherão é a empresária que administra milhares de funcionários de segunda a sexta, e quando chega em casa também tem que administrar a casa. Mulherão é aquela que volta do supermercado com as mãos cheias de sacolas pesadas, marcando todos os dedos, depois de ter pesquisado e feito o cálculo do melhor preço possível da região. Tudo isso para salvar o seu orçamento. Mulherão é aquela que depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto, meia calça, ajeita o cabelo, passa batom, se perfuma. E tudo isso mesmo sem ser convidada para ser capa de nenhuma revista. Mulherão é quem leva os filhos para a escola, e quem busca os filhos na escola. Quem leva os filhos para a natação, e quem busca os filhos na natação. Quem alimenta os filhos, quem bota para dormir, quem conta uma história, quem dá um beijinho de boa noite, e fala que ama. Mulherão também é a mãe de adolescente. Sabe aquele moleque rebelde que sai e vai para a balada? Mulherão fica esperando até o filho voltar. Mesmo que tenha que acordar cedinho no dia seguinte, para fazer o leitinho dele. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo. É quem faz serviços voluntários. É quem colhe uva, quem opera pacientes. É quem lava a roupa fora. É quem bota a mesa, cozinha, lava a louça. Cozinha o feijão, e a tarde já está lá, atrás do balcão. Mulherão enfrenta menopausa, TPM, menstruação. Sem contar as pessoas que ficam enchendo o saco delas, porque elas estão com isso. Você está de TPM? Menopausa. Mulherão é quem arruma os armários, quem coloca flores nos vasos. É aquela que fecha a cortina, para o sol não desbotar os móveis. Mulherão mantém a geladeira cheia, e o cinzeiro vazio. Mulherão é aquela que sabe onde cada coisa está. Que sabe o que cada filho sente. É aquela que sabe o remédio para o enjoo, sabe o melhor remédio para a zia. Lumas, Brunas, Carlas, Luanas, Sheilas. Sim, são mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer. Mas, mulherão mesmo, é quem mata um leão por dia. E isso não é só em março não, meu amigo. Isso é a vida inteira.